As vezes eu sinto que eu vou morrer Me sinto tão vazio e eu posso me perder Nesse caderno eu encontro um motivo Um motivo pra me manter vivo Que meu relógio só faz tic tac Me sinto sem propósito, então me mate As mentiras é óbvio, já é tarde O que eu mais sinto é ódio Parece que quando eu te descobri Você vai sempre de mim querer fugir Mas nas páginas de um caderno Que um dia eu pude tocar As escritas que deixei nas linhas Cada nome que é pra matar Eu me sinto tão perdido Como se o mundo fosse podre Eu queria poder ter escrito Mas no meu Death Note E cada lágrima caída É você quem vai pagar Vocês tiraram minha vida E minha mente veio a roubar Me carão Tentem me entender Tipo um espião Mas eu sou tão simples quanto série de televisão Eu fico tão na minha observação Sempre atento pra ver o passo desse vilão Nunca abaixo a guarda, não é a Gami As cotas sem facada dizem que enlouqueci Vejo tudo como se fosse um óleo de Shinigami Me traga de volta pro mundo que eu perdi Pelo visto Meu relógio parou Estão sendo vocês duas E provaram que eu não era um louco Eu me sinto Tão perdido Como se o mundo fosse podre Eu queria Não ter escrito Mas no meu Death Note Oh, 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 oh